O negócio é o seguinte, a gente tem muitos agradecimentos muito importantes para fazer, muito sinceros de verdade, gigantescos na verdade. O primeiro deles é o Guinga e o Paulo César Pinheiro que fizeram essas músicas tão lindas. E segundo, esse poeta, poeta da luz, poeta visual, ele é um dos maiores artistas que eu já conheci, uma das pessoas que mais se entrega com competência, com amor ao que faz. E quando eu tive essa ideia, eu tinha assistido um programa da Orquestra Sinfônica no Teatro Municipal com o Fura de Ubaus, que tinha um tour como esse sobre o qual apareciam essas imagens, outras imagens, obviamente. E eu pirei com aquilo, eu estava assistindo e falei, nossa, um dia quando eu cresci eu quero um negócio desse bem legal para mim também. Aí quando a gente estava desenhando essa turnê, como ela era para mim assim, se acontecer vai ser tão surreal, eu falei, vou sonhar bonito, assim. E aí fiz no meu sonho, no desenho desse projeto, eu coloquei esse negócio. E aí não é que deu. E aí quando deu eu falei para ele, falei, olha, tem uma coisa para você aqui. Ele se assustou, falei, nunca fiz um negócio desse e fez essa coisa linda. Walter Carvalho. Eu quero agradecer também ao Biscoito Fino, minha gravadora, que por milagres segue acreditando e segue produzindo. Nós estamos vivendo um momento difícil nesse misto que é o que a gente produz, o CD, e a Biscoito continua apostando e continua fazendo. Eu agradeço demais por ter topado um projeto desse tamanho num momento como esse. Muito obrigada, Biscoito Fino. A gente saiu por aí, vestimos uma carneta listada e saímos por aí. A gente fez 23 concertos, fizemos 11, 13 cidades. A gente viajou para caramba numa família de 16 pessoas. Então, além das pessoas que vocês estão vendo aqui, que viraram pessoas, quem já não era, virou incrivelmente queridos, a gente virou uma família feliz, viajando e levando essa música para tudo quanto é canto, ainda tem pessoas que a gente precisa apresentar e agradecer. Então, nosso engenheiro de som, Carlos Rocha, do som de música. A Bárbara Diniz, aqui no YouTube. Obrigada, Bárbara. Simples, em vez, viu o que desenhou a luz, a Carol Altran, que está aqui, a presença de luz, a Edgar Boazutá, a Mário, que esteja na entrada, a Laura Costanzo, que é o nosso diretor de palco, e o Denis Santos, que treta essa projeção. Essa é a nossa família. Ainda tem a minha produtora mais querida desse mundo, a Carla Siss, muito querida. Quero agradecer a todos do Teatro São Pedro A toda a equipe do teatro Em especial ao Paulo, a Espera, a Fátima e a Socorro Eu adoraria que a gente morasse nesse teatro Então assim, fica a dica Se der vontade assim, se estão precisando A gente mora aqui e faz uma temporada assim De dois anos e meio Desse show aqui Pra mim tá bom Sou uma pessoa simples Quero muito agradecer Quero agradecer ao Ministério da Cultura Por ter aprovado o nosso projeto na Ruanê E quero agradecer imensamente ao Banco Bradesco O Bradesco apoiou a minha turnê Do Noite de Gala Sama na Rua Que já foi uma coisa linda Um presente que a gente ganhou E o Bradesco resolveu apoiar de novo essa turnê E sem esse apoio Absolutamente não existiria Viajar com um show desse tamanho E muito menos ainda A valores de ingresso desses Então é muito importante esse nosso agradecimento Porque esse apoio Viabilizou que a gente realizasse esse sonho Muito obrigada ao Bradesco Eu não sei se a gente vai gostar disso Mas é que hoje nós temos uma presença muito especial Eu quero muito agradecer a presença Do Ryuichi Sakamoto Mr. Sakamoto Thank you very much for coming Thank you very much For a tremenda coincidência Tem CDs e DVDs da gente aí Eles aparecem Então eles estão aí Quando acabar o show A gente vai ali nesse lindo foyer Conversar, tirar foto Dar um abraço E eventualmente assinar um disco E se cumprimentar E se ver pessoalmente aqui Muito obrigada por vocês terem vindo Muito obrigada de verdade Esse é o penúltimo show amanhã É o último show dessa turnê Que aconteceu Faz dois anos e meio Que a gente faz Eu tenho muita gratidão A todas as pessoas que estão aqui Trabalhando nesse show comigo É uma coisa que vai ser difícil Assim de superar O negócio A felicidade que esse trabalho Nos deu E me deu Principalmente Muito obrigada por vocês estarem aqui Dividindo essa noite com a gente Bravo Obrigada por vocês Sai do lixo da capela E a moça que me encanta Vai de branco ao lado dela Seu olho de menina Brilha mais que a luz da vela E eu não sei da esquina 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 Tal como a virgem sempre Ela é também moça bonzeta Ali a graça é tanta A moça é santa E a santa é bela A moça vela é santa E pela moça é santa E eu não sei da esquina E eu não sei da janela E eu não sei da janela A procissão devolve a santa o lixo da capeta E a moça beija a sua amante e acaba sem te leva O instante desse vejo, o meu olhar cruza com ela Selando esse desejo aos pés do altar A procissão devolve a santa o lixo da capeta E a moça beija a sua amante e acaba sem te leva O instante desse vejo, o meu olhar cruza com ela Selando esse desejo aos pés do altar A procissão devolve a santa o lixo da capeta A música não para, amor E ninguém sabe quando começou Nem quantos são os casais Pelos salões todo embriagado As falsas e os cristais Perfumes e voções E não pensemos no ar O estado se abraça pela circunstância Ao misturar fragrância Pela pista de dança E milhões de juras falsas vão se sussurrando, amor Queremos ir, mas a vertigem em cada Valsas vai nos arrastando, amor E a música que ninguém sabe que ninguém sabe orquestra de quem são os versos e as canções mais tudo acertam Nesses balé sensuais E nesses tubilhões E nessas espirais todos se perdem contos na distância, amor Soltos do próprio interior E o som fica insubrante, amor E na cança loucos Os pares vão se enlouquecendo, amor Queremos se enlouquecendo, amor Queremos ir, mas a vida se enlouquecendo, amor A música inocente Em nós desama como perpente A vó na cidade não aderirmente Não entram de mãos Sem perceber a gente Está lançando amor 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 Amor